Hello, galerinha! Olha a Titi aqui de novo! E o tema da nossa videoaula hoje é Stop and Go. Look! Quando vocês estão na rua, vocês já viram esses sinais? Yes, Stop é quando a pessoa tem que parar. E Go você pode atravessar. Yes, a nossa atividade está na página 60 do nosso livro. Look! A Sprinkle Star está usando todos os meios de transporte. Vocês lembram? Boat, bike, car, plane. E aqui, ela está atravessando a rua do jeitinho que tem que ser. Em cima da faixa de pedestre, ok? Faixa de pedestre, em inglês, é Cross Walk, ok? Repeat! Cross Walk. Very good! E aqui, tem um sinal. O que é sinal em inglês é em teacher? Sinal em inglês é traffic light. Repeat! Traffic light. Very good! E tem as três cores que nós já sabemos, não é verdade? Green, yellow and red. Very good! Olha, em todas aqui que a Sprinkle Star está nos meios de transporte, ela está usando equipamentos de proteção. Olha, que aqui na bike, ela está usando um capacete específico para bike. No carro, olha só, pessoal. A mama e o daddy dela estão usando o cinto de segurança e a Sprinkle Star lá atrás, olha, com a cadeirinha de criança e com o cinto. Vocês aí, quando saem com o daddy e com a mamãe ou com o tio, com a tia, vocês usam a cadeirinha? Yes? Very good! E lembrem o papai e a mamãe, o daddy e a mamãe de colocar o cinto de segurança, ok? Yes! Aqui, no boat, look, ela está usando o quê? Um colete. Yes! Está vendo? Porque se cair, ela não vai se afogar, mesmo que ele saiba nadar, ok? Porque isso aqui é um equipamento de proteção. Look, olha no plane, olha aqui, a Sprinkle Star no avião, pessoal. No avião, nós também temos que usar o cinto de segurança, ok? Quem aí já andou de avião? Yes! Então, vocês sabem que tem que usar cinto de segurança. Quem ainda não andou, ficou sabendo agora, ok? Temos que usar também cinto de segurança no avião, que é para a nossa segurança, como o nome já diz, ok? A nossa atividade está aqui, ó, desse lado. But first, só um minuto. Look, olha lá. There is a girl, uma menina. E olha o que está escrito aqui na plaquinha dela, ó. Stop! Então, quando você vê essa parte aqui, ó, do traffic light, do sinal, é para você parar. Isso significa que os carros vão passar e você tem que esperar na calçada. Você não pode atravessar, ok? Stop! Yes! E agora? This boy, está vendo esse garotinho ali, ó? Ele está com uma plaquinha de gold. E look! What the color? Green! Yes! Quando o sinal está green para a gente, isso significa que os carros vão parar e nós podemos atravessar na faixa de pedestre, que é crosswalk, ok? Look! Então, gold, green, nós podemos ir. And stop, red, nós temos que parar, ok? Very good! Agora sim, nós vamos para a nossa atividade, que está na página 61. Look! Aqui nós temos que pintar. Quando a pessoa aqui, ó, no traffic light, ela está como se estivesse caminhando, é o que, pessoal? Look! Vocês conseguem ver lá de pertinho? É gold! E qual é a cor que você vai pintar aqui? Very good! Você vai pintar de green. E quando nós temos que, ó, stop! Qual é a cor que você vai pintar? What color? Yes! Red! Então, aqui você vai pegar a sua canetinha, o seu lápis de cor e vai pintar de red. Stop! Aqui você vai pintar de green. Go! Very good! Aqui nessa parte, look! It's green! Já pode atravessar, está vendo? Então, tem uma mamãe com o seu filho e aqui você vai desenhar você, atravessando em cima da faixa de pedestre na crosswalk, ok? E aqui? Aqui também. Ó! It's green! Go! Pode atravessar, o carro está parado. Você também vai se desenhar aqui, ok, pessoal? Essa é a atividade da semana. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais, ok? See you! Goodbye! I love you, kids!